Olá amigos, hoje a nossa discussão é sobre as dores do corpo e as dores da mente. Pois bem, esses dias lendo com amigos alguma coisa sobre depressão, síndrome do pânico e ansiedade, ficou impossível não comparar uma pessoa que tem dor na coluna, por exemplo, que toma seus remédios, que tem amparo da família e que evita fazer peso para melhorar. Por que raios as doenças da mente são tratadas de maneira diferente? Ora, a pessoa tem que tomar seus remédios, evitar alguns cuidados, alguns assuntos, algumas situações e ter o mesmo apoio e cuidado da família. E o que se vê? Muitas vezes pessoas achando que aquilo é frescura. Pois é, antigamente não existia tanta depressão, tanta situação como essa e o estresse psicológico era corpo mole. Hoje, o estresse que leva à depressão ainda é chamado de frescura. Uma pena. As pessoas devem se conscientizar que os tempos são outros, a medicina é outra e os problemas e as doenças também são típicos da nossa época, da nossa geração. Então, aqueles que ainda não se conscientizaram da existência de todos esses males da mente e que, assim como uma doença física, as doenças psíquicas precisam de tratamento e de cuidados, se conscientize, cuide de seus familiares. Aqui no meu blog tem mais um pouquinho sobre esse assunto. Até mais, um abraço.